No programa de hoje, um torcedor símbolo do corinthians. Tá chegando, hein? Vai cair, vai cair, vai cair. O cara é polivalente e joga em todas. O dono do Deuzebra Cast. O que me deixa mais nervoso ainda é... Vai cair. Com vocês, Daniel Peixoto, vulgo Alfinete. Tá aí o nosso Alfinete. Esse sucesso do Deuzebra. Você tá lá com o Sormani? O Sormani não tá mais no meu filho. Ah, o Sormani. O Sormani não tá mais. O Sormani ficou comigo lá por um ano e meio. Figuraça, né? Meu, e é teu vizinho lá, hein? Ah, é? Ele mora na granja. Ah, que legal. O Sormani é gente boa. Trabalhou aqui muitos anos. Isso. Tava na ESPN. É isso. Aí, quando ele foi mandado embora... Você conhece a história ou não? Não, eu ouvi. Prefiro não comentar pra não dar B.O. Não dar corte? Não, é. É boa essa história. Não tô em polêmica. Tô curioso. Não, não. Mais um abraço pro Sormani. Grande abraço pro Sormani. Grande comentarista. Tá no ar agora na Placar TV. Placar TV? É. E lá o senhor tá indo bem. Você é oficial do Corinthians? É, eu fiz o podcast do Corinthians em 2022. 2022? 2021. Mas como os resultados não estavam indo muito bem dentro de campo, a gente resolveu uma brecadinha, né? Ah, é? É que você faz o conteúdo lá dentro do Corinthians. Mas eu continuo fazendo o Louco do Bando, que é um projeto oficial do Corinthians. E faço os bastidores lá. Puta, é muito legal. Já vi você pegando técnico, jogador. É legal demais, cara. Mas influencia, né? A gente trabalhou... Sim, mas agora chegou o Memphis, né, mano? Agora vai. Não, agora é campeão. É bom. É campeão. Olha ele lá no campo, bicho. Ah, tem imagem? Ah, sou eu. Ah, isso aí é do Louco do Bando, é. Olha lá. O Memphis, ele é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa, né? Se é que isso significa alguma coisa. Mas se... Mas se dá certo aqui, esses caras... Ah, eu acho que dá, né? E aí, Sami? Tudo bom? Vamos ver, Alborguete, grande torcedor do Coxa Branca. Não. Ah, ah. Não, como não? Que isso? Não, Coxa sim. Agora quem vale é o Santos Futebol Clube, que é o maior de todos. Vai tomar um pau do Vila Nova. Que Vila Nova, um cacete, pô? Esse cara arrumou outro bola, né? Você sabe que o... Você sabe que o... Bonitinho. Ah, deixa aí eu com meu dinheirinho. O cara chegou e nem cumpriu. Ele não gosta de ser chamado de The Pai, né? Não sei. Também não me chama de Sami, então... O problema é dele. Você é corintiano, Sami? Você chama de Calbi. Não, eu não estou dispostando nenhuma pililíquia corintiana, então eu gosto do Corinthians. Seguinte. Ele tinha um contrato, era a Sevilha que ele estava, né? No Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Ele tinha um contrato por produtividade, que ele tinha que estar disponível pelo departamento médico. 45% dos jogos, pelo menos para jogar um tempo. Ele não conseguiu cumprir isso. Ele é o rei do departamento médico. Eu acho que o grande risco é ele não entrar em campo. É ficar no chinelinho. Não, não tem chinelinho. Vai entrar em campo amanhã. Vai entrar jogar quanto tempo? Amanhã? Você quer saber? Você quer que o cara... Ele não é técnico. Não, ele não vem do futuro para saber quanto tempo ele jogou. Vamos ver amanhã. Amanhã a gente vê. Mas é uma grande contratação. A maior contratação da história do futebol brasileiro. O cara nem estreou, olha como é a imprensa. O cara nem estreou já não serve. É o histórico. É porque é para o Corinthians. Se fosse para o Flamengo, para o Palmeiras, estava todo mundo falando que foi uma baita sacada. Não, eu gosto do Corinthians. Eu torço para o Corinthians. Por causa do filho. Você torce para o Flamengo. Por causa do Pilili. Eu quero que meu filho... Qual que é a data de fundação do Corinthians? Eu falei que eu torço. Não que... O grupo da LESA. Não que ele estava lá. Mas, Alfinete, falando do jogador, para você que é um cara que... Se você está lá no ambiente, o pessoal do elenco, esse cara muito estrela, é legal chegar no... Ou a galera fica, pô, o cara chegou. Você acha que dá uma motivação para os jogadores? Ou eles ficam meio... No caso dele, dá. Porque você traz um cara que vai jogar para todo mundo. Todo mundo vai melhorar a performance com um cara desse em campo. E eu não sei se você viu a coletiva dele, cara. É curioso, né? Como vem um cara, assim, com um nível intelectual diferenciado. A gente não vê entrevistas dos nossos jogadores na seleção do nível que esse cara tem. Então, ele chegou aqui falando bastante coisa. Se aprofundou sobre o Brasil para poder falar do país, do clube. Ele chegou no avião de manhã, saiu para atender a torcida. Foi direto para o Parque São Jorge fazer um tour no Museu do Corinthians. Para conhecer a história do clube. Então, assim, muito legal. Coitado, ele não sabe onde está. A terceira derrota. A primeira derrota, os negos, vai vir a gaviões, vai vir o carro do cara. Faz parte da história do clube, tá? O primeiro cara amurou dentro do carro dele e já volta. Cara, eu lembro aquele Teves. Teves. Porra, lembro, lembro. Eu fui assistir um jogo no Morumbi com meus filhos. Meu filho era pequenininho e tal. Aí tinha um jogo do Teves e não sei o que. A torcida ficou esperando ele na saída do Morumbi. Tinha uma van lá. Uma van não, um SUV. Um carro. Os caras subiram em cima do carro dele. O que os caras batiam naquele carro? Falei, meu Deus, que torcida é essa? O Teves ficou com medo. Eu acho um absurdo fazer isso com o jogador. Isso aí foi, acho que, o último jogo dele, o penúltimo. Foi lá no Morumbi. É, porque ele já tinha falado que ele ia sair, né? Sim. Aí deu uma confusão lá e... Aí realmente a torcida, naquele episódio, tira a satisfação. Não, a torcida do Corinthians se reúne com o técnico. É, acontece, no Corinthians acontece bastante. É o time do povo, né? É a torcida. Mas tá muito errado isso. Mas é a tradição, né? Não, não, tá muito errado. Tá muito errado. A tradição não pode ser quebrada. A cara vai jogar bola, ele é intimado. A cor não pode ser quebrada. É igual almoçar na Dirce. Sim, sim. Tradição. É a parte do Coringão. Isso é verdade. Tem outros restaurantes, mas... Mas você não sofre com isso? Porque você tem que ser muito... Porque na época da Televisa do Pânico... Nossa, aqui? Na época de papai. Na época antiga. Você fazia um corintiano e tal, mas não tinha essa... Não tava lá no estádio todo o jogo. Todo o jogo você tá lá, né? Todo o jogo eu tô. Ah, mas uma época aqui a gente fez quase todo o jogo. Não, não, eu sei. Mas eu digo assim, agora é o trampo. O seu podcast, o Deus ZebraCast, é sobre futebol, né? Sobre futebol. Inclusive, quem puder se inscrever aí no... Boa. Cortes Deus ZebraCast. Quero chegar a 100 mil hoje aqui no Pânico, hein? Tá bombando os cortes. Estamos chegando perto. Vai, dá uma força. Boa. E o que a gente tava falando que eu já esqueci? Você não sofre de estar lá no dia a dia. Qual é a reação da torcida? Porque torcida é torcida, né? Ah, Emílio, mas com a história que... O meu, o Pânico foi o primeiro programa que a gente fez, o Zuckerman fazia comigo, de fazer essas brincadeiras de futebol assumidamente, torcendo por um time. Eu lembro quando a gente foi fazê-la, elas falaram, meu, você é muito louco, você vai ter coragem. Hoje é normal. Hoje tem um monte de influencer, né? Ah, sim, sim. Que assume que tem um dia. Hoje é normal, mas na época não tinha. Então até hoje eu me dou muito bem com a galera lá. E eles lembram do Pânico. Cara, é muito louco isso. Parece que o Pânico de domingo ainda não saiu do ar, cara. Ah, sim, que as pessoas têm a memória, né? Cara, os caras lembram de umas coisas que nem eu lembro, cara. É impressionante. É muito louco isso. É, e é um público, assim, bem classidólia, né? É uma classidólia. É nós corintianos. É nós corintianos. É nós corintianos. Porque agora a gente tem uma... Olha o Pinguim. A nossa audiência agora. Olha o Pinguim maravilhoso. Isso aí é o... Isso aí é com o Dentinho. O Mundial de Clubes lá. Vai acabar, ó. Campeão Mundial, ó. Tem time que não tem, hein? Tem time que não tem. Olha lá. Olha o tanto de gente inconstitucional. Pô, mas você tá... É meu pai ali, ó. Não, isso eu lembro, cara. Quase teve um infarto. Meu, os caras me mandam isso aí no WhatsApp todo ano nessa data, cara. Agora eu vou virar uma garrafa de pinga. Se liga, ó. Acho que foi a última vez que eu tomei uma pinga, meu. Isso aí foi quando foi campeão mundial, né? Lá no Japão, né? Isso. Não sabia nem o que era. Hein? O cara meteu a pinga. Pique de lá. Pique de lá. Gueré também é bom nisso. Não, só nada. Os caras trouxeram Gueré. Não, isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Porque a gente tinha... Ele era o negociador... Falava com o jogador. O Brasil, cara. O Brasil... E as pessoas... O Brasil nunca vai dar certo. Ele era o negociador lá da Churupita. Isso a gente não pode ficar falando. Não, esses bastidores podem dar algum problema um pouco mais grave. Até hoje ele tem contato. É bom nem falar, né? Do Michael Jackson. Não, não. Porque existia toda uma negociação. Ah, sim. Existia toda uma negociação. E ele era o... O oficial. E ele era o corintiano. O desembargador. Ele vinha com autorização de imagem possível. Não, não. Precisa falar lá com... Precisa falar com o dono, hein? Subia na van. Pra dar uma liberada. Você lembra? Falar com o Maduro. É, tinha o Maduro lá. Tinha que pra... Pô, é assim. Vocês acham que é o quê? É, você acha que é ficar lá fazendo aquele showzinho. É, aquele showzinho aí no My Fucking Comedy. É isso, é. E fala, eu sou o fodão da parada. Um sanduíchinho de metro. Subia a Churupita. Ó, o sanduíche bom era do bardeiro, hein, meu. Porra. Puta merda, velho. Era legal quando o Guerei aparecia lá. Vou te falar que o negócio ficava meio louco, né? Vocês brigavam? Não, esse cara é um puta louco, velho. Tô ligado. Só eu que consumia. Saía carregado. É. Aquele lá também, ó. O Delari não dá. Aquele lá também. Bons tempos, bons tempos. Saudades de barro. Me vem no cachorro. Puta, desculpa. Disso. A baixaria, meu. Deixa quieto. Deixa eu fazer. Eu tenho que fazer um break. Um break pro Dedê, pra nossa rede de rádio. Deus ZebraCast. Coloca aí o Deus ZebraCast. Boa. Quero chegar a 100 mil no canal de Cortes. Esse é o oficial. Coloca o canal de Cortes aí, ó. Cadê o canal de Cortes? Coloca o canal. Eu entendo. Meu, bomba. Bomba os cortes. Caramba, velho. Tamo chegando em 100 mil. Quero chegar nos 100 mil hoje aí com a força do pânico. Cadê o... Vai aí, ó. Então. É Deus ZebraCastCortes. Você vai entrar lá e você vai acompanhar lá o canal. É. Terça, quarta e quinta a gente faz a resenha ao vivo às 10 da manhã. E toda quinta-feira ao vivo às 14. Ontem o André Santos, ex-Corinthians e Seleção Brasileira, esteve comigo lá. Um abraço pra ele. Pô, e meu cachorrinho lembra do cachorrinho corintiano? Né, puta. O Andrés que ficou louco. É. Ele ficou um ano sem falar comigo por causa do cachorro. Tinha o cachorrinho... Não, tinha um cachorrinho. Tinha o cachorrinho. Como é que era a história mesmo? Que o cara, o dono do cachorro... Foi um... Os primórdios lá do YouTube, né? A gente pegou na época do programa. No YouTube, é. E aí o cara falava pro... Chamava o cachorro de corintiano. O cachorro ficava bravo pra caramba. É verdade. Colocava o dente pra fora da barba. É verdade. E a gente saiu atrás desse cachorro aí. Viralizou um absurdo isso. Andando, meu... Pra encontrar esse cachorro. Foi surreal. Não sei como encontramos. Ele é louco, né? E aí o Andrés ficava puto. Que a gente queria levar lá. Porque a gente colocava o cachorro... Esse cachorro aí, ó. Ó a vovó da Fiel. A vovó, maravilhosa. Puta que turma, hein, bicho. Meu... Ele é bom de achar coisa, né? O alfinete, cara. A vovó, o pinguim. Puta, a vovó já respondia o Twitter na época, né? Lembra disso? A vovó da Fiel. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó. Tem áudio ou não? Ele vozado. Não tem dor de ouvido dele. Ah, mas me tomou ele pra caramba. É assim, ó. Vai lá. Ó, parece o santo. Olha a cor da água. Dá uma ligada na cor da água que tá saindo do Piro Piro. Nossa, velho. Vixe Maria. Vixe Maria. Dá uma ligada na cor do caldo. O que vai fazer? Vai escovar os dentes dele? Não, não. Vamos castrar ele. O Lelo. Vamos escolher os dentes pra ele lá. Ó, vovó. Uma roupa bem legal, né? O Piro Piro não pode usar uns bagulho desses aqui, ó. Não, não. Isso aqui é tipo pijama pra cachorro, mano. O cara que nem Piro Piro tem que usar roupa assim, ó. O bagulho é do presídio mesmo, hein? O Piro Piro tem que usar roupa assim, ó. O Piro Piro tem que usar roupa assim, ó. Essa capa de chuva pra cachorro aqui, ó. É pro cachorrinho do Gilberto Kassab, ó. As piadas da época. Kassab é no bref. Nem meia o manchê. Kassab é no bref. Tá novo. Pra nem dar o manchê, né? Fazer o break da... Pra você... Já foi. Já foi, já. Já tá no break? Já tá no break? Boa. O alfinete sempre foi... Tamo no break? Tamo. Tamo. O alfinete sempre foi o criativo. E aí, pô, sempre essas ideias, assim, loucas, cara. Eu quero saber se você tem falado com o Messi da Padoca. Não tem. O Messi da Padoca. O Messi da Padoca. Ele me mandou uma mensagem uma vez que ele ia fazer uma propaganda lá em Buenos Aires, alguma coisa assim. E aí ele me mandou uma mensagem, eu obviamente respondi. Mas não fiquei amigo do Messi da Padoca, não. Eu sei, mas eu tô contando isso porque foi, acho que uma das matérias mais legais na época do Pânico, quando a gente levou o Messi no casamento do Messi, o Sózia, que parou, né? A gente não conseguia gravar a nossa própria matéria, né? Porque todas as emissoras da Argentina foram lá e, meu, foi uma loucura aquilo lá. Não sei se tem imagem aí, mas foi surreal. Não, a imprensa, Sam, ele ficou atrás do Messi nosso, né? Porque a gente fez o casamento dele, né? É, o Sózia, a gente levou ele pra se casar com a mulher dele na frente do casamento do Messi. Cara, sensacional, cara. Que teve que dar aliança, não entrava aliança, né? A imprensa inteira. A gente não conseguia gravar a nossa própria matéria de tanta gente, né? Cara, foi muito louco isso aqui. Eu tava vendo no The ZebraCast, você é um cara que não gosta muito do Neymar. Eu acho. Eu não gosto do Neymar. Porque todo mundo paga pau pro Neymar. E ele te ama. Você mete o pau no Neymar quando é pra meter. Você acha que a imprensa defende o Neymar? Acho que não. Ele tem que andar mais apanhando da imprensa. É. Mas você não gosta dele? Cara, o Neymar, comigo e aqui no Pânico, sempre foi um cara muito gente fina. Toda vez que ia gravar, ele atendia. Assim, eu, principalmente na época do Santos e do Barcelona, eu era muito fã do futebol do Neymar. Mas eu acho que depois, quando ele decidiu ir pro PSG, ele quis ser o dono do time, passar por cima dos outros caras que já estavam lá. A Cangibrina também deu uma desviada de foco nele, né? Ah, mas merece, pô. Não, merece. Tudo bem, mas não é mais o mesmo, né? Porque a gente imaginava o Neymar pra ser aí duas, três vezes o melhor jogador do mundo, né? Carregar... Mas tá fazendo falta agora, bicho. Carregar um pouco a seleção, igual o Romário fez, o Ronaldo, né? Eu esperava que fique um pouco decepcionado com a trajetória do Neymar e eu acho que ele só não pode mandar na seleção. Mas ele faz falta, é um baita jogador. Só que eu acho que, né, perdeu, a gente não vai ver mais. O melhor Neymar já foi, né? Mas quem que é bom hoje em dia? O Depay. Capaz, você vai ver amanhã. É, o Depay. O corintiano, tudo é. Não, não, não. É o Depay. É o Depay. É o Depay. O Neymar é uma bosta. Tem o Depay e é o espetáculo. O Depay é quatro anos. É o corintiano, porra. O Depay é quatro anos. Quem falou foi ele, não foi eu. Olha o Neymar lá. Isso é maravilhoso, um cuecão que você tomou. Não, não, eu digo assim. Olha lá. Eu digo assim, porque os caras falam o quê? Ah, olha isso. Fala, ah, o melhor jogador do mundo é o nosso menino aí. O Vini Jr. O Vini Jr. Ah, nem. Tá pra sair aí, né? Então, mas a bola de ouro. Porque não tem outro. O futebol não tá muito... Hendrik, Rodrigo, tem nomes. Produzindo mais craques. É o Estevam, hoje é o nome. O Mbappé é o melhor jogador hoje, se você for ver, né? Mas tá numa fase ruim, no Real, por enquanto. É, não jogou três jogos, irmão. Sim, mas o Hendrik jogou três e fez gol, é. O menino Hendrik também. Não, o que a gente tá falando é no Brasil. Quem é o jogador, a gente fala, porra, isso é o cara. Não temos. Não tem. Não. Não, no mundo não tem. Não, não, não. Na seleção, o Vini é uma promessa. Mas o Vini na seleção não resolve. Sim. Ele não é um cara que... Você fala, meu, toca no Vini que é gol. É. Toca que ele resolve. Não resolve. Estamos de volta. É, estamos de volta na Jovem Pan. Pra vocês agora, estamos aqui com o Alfinete. Vamos dar o canal aí do Alfinete. Alfinete DeuzebraCast. O canal de cortes, ele tá querendo chegar a 100 mil. Vai chegar a 100 mil. Entra lá, DeuzebraCast, que é o podcast do Alfinete, que fala sobre futebol. Esse corintiano tá cá e um grande colega nosso. 90 mil, hein? Isso aqui é irmão. Vai chegar. Resenha bacana. 90 mil vai chegar. Vai bater os 100 mil. Ó. É isso. E o Alfinete tá aqui respondendo as perguntas pra você de todo o Brasil. Qual a coisa mais da hora que você fez, Alfinete? Na época do Pânico na TV ou na Band? O que você achou? Você falou, cara, isso aqui eu tenho muito orgulho de ter feito isso, que foi muito da hora. Putz, cara, foi tanta coisa, né, Danino? É difícil lembrar uma, né, mano? Pra mim... Me ajuda a andar. Vim diesel, cara. Vim diesel é genial. Eu acho que isso aí você tinha que lhe durar na parede e falar, ó, isso aqui... Não, mas essa também... Vim diesel é maravilhoso, mano. Essa também tem que dar o crédito pro Bolinha, coitado. Também. Trabalhou pra caramba, né? Na produção disso aí, foi... Porque... Cara, na verdade, as ideias se complementavam. Sim. Não tem um dono de uma, né? Não existe. Ninguém inventou nada sozinho, né? Essa pauta chegou lá na tua casa, naquela reunião. Eu lembro, uma terça na quarta gravou. E aí... Lembra disso? Claro. E aí tinham dois... Ó, tem um Vim diesel, eu não sei, pode até ter sido o Bolinha que trouxe a ideia. E... Só que tinha mais um aí, falaram... Putz, o que que vai fazer com dois? E aí, meio que lembrei daquele negócio, daquelas cadeiras do The Voice. Isso. Eu falei, porque o legal dessa matéria é os caras se encontrarem no final. É isso aí, a reação. E eu lembrei do negócio do The Voice. E como a gente trabalhou bastante tempo sempre, né, pensando em como fazer o melhor, a gente sempre pensava na época de fazer as matérias, de ter um final legal, né? Que é o que precisava ter, né? Então aí, toda a construção lá foi tudo em equipe. E aquele final foi surpreendente até pra mim. Foi maravilhoso, né? Não tinha script aquilo pra todo mundo. E também tem uma coisa, né? De um não saber do outro, tinha que fazer todo um esquema. Sim, puta, meu. Foi muito difícil fazer essa matéria. E você tá fazendo sem saber a reação. Você lembra do cagaço? A gente ficou dos caras. A gente achou que os caras iam descer o cacete, porque eles achavam que era o verdadeiro. A gente tava morrendo de medo de apanhar. Já é meio que uma reta final aí, né? Nossa, na televisão, né? Essa época do Messi que você falou também, do Zé Pequeno, que viralizou bastante. Isso é muito maravilhoso. Mas isso aí... Olha, isso é maravilhoso, cara. E não parece nada com o Vin Diesel. Esse é o melhor. O Vin Diesel de Curitiba. O Vin Diesel de Curitiba. Ele se emocionou. Pô, põe o áudio, pelo amor de Deus. Carinha, gente. Na minha opinião, o Neymar não... Vocês já trouxeram os dois aqui, não? Não. Tem que trazer, pô. Trai o Vin Diesel de Curitiba. Deixa eu te falar. Isso aí precisa esquecer. Mas o Vin Diesel... Esse passado tem que esquecer. O Vin Diesel vai casar. Ele tá chamando a gente pro casamento. Vamos pro casamento. Vamos, pô. Leva o outro. Isso aí é... O Vin Diesel de Curitiba é incrível. Tem a tapadeira lá do... Tem a tapadeira. A tapadeira abre. Que era o casamento às fegas. Tinha essas menas. Tinha essas menas. Isso aí é parecido. É que a gente... A gente acha isso... A gente acha isso muito melhor do que realmente é. Porque foi um envolvimento e foi muita emoção pra fazer isso aí. Onde eu vou, os caras falam isso aí. Isso aí é surreal. O cara viu o meme. É surreal, cara. Ele fez propaganda na televisão. Ele anda assim em Curitiba. Uma vez eu fui fazer show em Curitiba. Ele tá de regata, né? Com um grau, né? 92 anos andando assim. Sensacional. Um abraço pro Edizo de Curitiba, o gênio. Ô, Filete, sabe uma parada que eu queria... Pô, você é assim, você é a personificação do Corinthians, né, cara? Não tem como olhar pra você e pensar outra coisa. Lá vem. Já teve... Não, não, de verdade. Já teve, assim, treta com torcedores de outros times, tal. De, tipo... Puta, esse cara... O que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara tá embaçando na nossa. Outras torcidas já quiseram te dar um cacete ou não? Nunca. Sério? Nunca. Nunca. Os caras gostam de me encontrar e me zoar. Ah, boa. Nunca, nunca... Mano, por incrível que pareça, nunca... Né? Nunca rolou nada, velho. Nada, 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 nada. É, porque eu acho que... É, mas é porque ele respeita o... Sim, lógico. Zoa com respeito. É. Ele é um cara muito legal. Ele é um cara muito legal. Não é um... Sim. Não é qualquer... Não é um... É um cara que sabe o que tá fazendo. Ele sabe o... Sim, ele é a mãe. Tem a mãe a te fazer. Aliás, quando você faz seu podcast, fui imaginando agora o que você falou, né? Você tem... Todo mundo sabe que você é corintiano, obviamente. E você tem amizade com os jogadores. Tem um negócio que você... Por ter amizade, você não fala dos caras? Porque você tá lá no... Não, mas amizade eu tenho, assim... Alguma... Vocês conhecem. Você conhece. Não, não. Alguma amizade pouca eu tenho com os caras da nossa época aqui, quando eu ia lá. Mas dos jogadores atuais. Não, não frequento a casa dos caras. Você, mas você tá no bastidor. Quando você tá no podcast, você pode falar alguma coisa que o cara não vai gostar. Ou você nem se preocupa com isso. Não. Se tiver que fazer uma crítica ao futebol, ao desempenho, dá pra fazer de boa. Entendeu? É. É, é claro. É porque tem cara comentarista que tem amizade no... Aqui tem vários, inclusive. Quem, por exemplo? Tô brincando. O Maurinho. O Maurinho. O Maurinho. O Maurinho. O Maurinho. O Maurinho é bravo. O Maurinho não é Maurinho. O Maurinho é bravão. O Maurinho. Manda um brincado pra ele aí. O Maurinho. Foi uma puta pilha. O Maurinho, ele fica sentado ali. Outro dia passei e falou, e aí, Maurinho, beleza? É porque não é Maurinho, pô. E aí, Maurinho, beleza? É que tem que falar Mauro. No pânico, acho que ele aguentava umas duas horas com a gente. É, o Maurinho. O gostoso é isso, né? E o Mauro Betting voltou, né? O Mauro Betting voltou com o cabelo. Ah, grande peruca da rádio. O Mauro Betting voltou, saiu da banda e tá aqui de novo. Eu encontrei com ele no elevador hoje. Eu fiz um projeto muito legal com o Mauro Betting também, num outro canal aí. Com o Bunny, não foi? Isso, é. Foi na época da pandemia. Pô, o Mauro Betting é um cara, meu, genial. Você é bom demais. Ele pode entrar na gaviões que ele não apanha. Esse cara... A galera gosta muito do Mauro Betting. Um abraço pra ele. Tá ficando com a peruca grisalha, inclusive. Tá bonito. Ele pintou. Vai passando liquid paper. É, tá bonito. O véio da lancha. Muito bem. Saudades da época de bastidores, né? Agora o papai, né? Verdade. Agora papai. Edmundo, festas e por aí. Isso é que era bom, né? Essas histórias não dá pra contar aqui, mas beleza. O alfinete era bom de resenha. Agora não pode mais... Não, não, não. Como é que tá a vida de papai? Puta, meu. É bem gostoso, mas bem difícil, né? Ainda mais pra não falar isso. Um bebezinho com dois meses. Não, não. Tem... Você sabe bem, né? Opa, eu? O Emílio, tô aqui, né? Sami. O resto é tudo... Não dorme, né? Chora muito. Você pode fazer igual o Zuckerman, inventar um show com o Meirelles pra sair de casa. É verdade. Mas é que eu acho que ele veio fazer o quê aqui hoje? Ele nem foi convidado. Ele falou... Quando ele... Eu fiz igual o DeLari fazia antigamente. Ele não trabalhava aqui e vinha todos os dias. E dava palpite nas coisas. Não, não, não. Isso aí eu acho que não é legal. Falei, cala a boca. O que você tá fazendo aqui? O cara foi renovar o passaporte. Eu lembro que... Porque era o seguinte. A gente tinha... Tinha edição que ficava aqui no prédio, né? No Stand Church aqui na Paulista. E tinha a produção. E a produção trabalhava pra caramba, né? Eles viravam à noite. Os produtores do Pânico... Nossa, como eles trabalhavam. Eram apaixonados por aquilo lá. E aí tinha a turma da edição. E o DeLari... Ele era produtor, mas ele ficava aqui. Aí o Alan falava assim... Eu vagabundo. Você quer ficar lá porque você não trabalha? Lá ninguém trabalha lá na edição. Ele ia rir das matérias, né? É, ele vinha rir das matérias. Era o que trabalha dele. Mudou nada. O Bola pagava. O Bola pagava pra... O Delari. O Delari. O Delari. Vai lá, Delari. Dá uma risada lá que eu vou te dar umas tapioca aí. Ó, que bonitinho. Olha, craqueiro, velho. Sai da Cracolândia. Olha, era a época que ele trabalhava. Ele vendia chaveiro no aeroporto. Parece outra pessoa. Não, não. Isso aí foi... Foi antes da gangue do Rolex? Foi. Nós tiramos ele. Olha ele da gangue do Rolex. Parece outra pessoa. Parece um chinelo. Ele era aviãozinho no SBT. Parece um pato. Muito bem. E o que que é? Ah, é o Júnior. Chega aí, Júnior. Você conhece o Júnior ou não? Não sei. O Júnior é do Redcast. Você usou o Júnior, ele tem um podcast aí. E ele tá falando do negócio das paniquetes. Isso. O que que é aquilo? O que que significa aquilo? Posso contextualizar a situação? Vamos lá. É o seguinte. A gente tava com o 3-8-ão. Foi um negócio meio caótico, eu entendo e tal. Mas a ideia era pra falar de alguma opinião dele que viralizou. E a primeira vez que viralizou alguma coisa, foi uma pergunta que ele fez pra Arthur Petri. se ele casaria com uma paniquete. Ele faz muita pergunta. Faz muita pergunta. Então ele... Ah, eu já vi o podcast. Já vi. Já vi. Aí, bacana. Carlinhos foi lá, não foi? Sim, sim, foi lá. Eu assisti o do Carlinhos. Isso. Bacana. E aí, foi essa questão. A ideia de perguntar, já que a gente tá no pânico, ninguém conhece mais de paniquete que vocês aqui, né não? Ah, não sei, pô. Sei que tá falando. Como assim? Não, no sentido bíblico, é claro, né? Sim, mas então, mas era o quê? Qual é que ele perguntou pro Petri? Isso, se ele casaria com uma paniquete, o Petri disse que não. Não. Nem se ele casaria com mulher. Não, a ideia é o seguinte. Tem mulheres que são muito atraentes fisicamente, porque eu tenho certeza que as paniquetes sempre foram, assim, as mulheres mais desejadas do Brasil. Isso não é a cabeça. Mas não é só porque ela é uma pessoa muito atraente que às vezes você casa com a pessoa. Era esse o contexto que o Trezentão queria trazer. O exemplo era pra isso. Aí eu poderia dar a sua opinião, Pico Alfinete. O que você acha? Não, obrigada. Colocou o cara como pai de família. Então, quer dizer, é um belo momento. O cara tem que voltar pra casa. Pera lá, pera lá. Não, não, só pra entender. A ideia é que não é porque uma mulher é atraente que você vai casar com ela, é isso? A ideia é falar que o homem não deseja só aquela questão do corpo da mulher, a mulher ser muito bonita, bundão, peitão, essas coisas, entendeu? Mais ou menos, né? É, não, o homem deseja que ela tenha um móvel. Não, você quer a pergunta pra saber se tem preconceito com... Não, não, não. É pra saber se o desejo faz com que você case com uma mulher. Ah, acho que sim, né? A pessoa quando se apaixona... Vai loucamente. Mas apaixonar é diferente de só desejar a questão carnal da relação. Se se apaixonar depois, pode casar. Qual que é o problema? Não vejo problema nenhum nisso. Entendi, entendi. Então você não vê problema em... Mas você vê? Não, não é que eu não vejo. Eu vejo que tem umas que sim e tem umas que não, por exemplo. É medo de tomar corno, né? Ah, tá. Isso sim. É medo de tomar corno. Não, e outra coisa. Os puta nos cara feio. Ai, você casaria com... É lógico que não. É ela que não te quer, porra. Não, mas você é palmandado, Guerreiro. Eu não sou, não. É assim. Você e o Sami... Não sou, não. Não sou, não. Dois puta palmandados. O Sami tá quieto. Você que já era pra ter se aposentado há 10 anos e vem aqui porque não tem clima em casa. E você não tem clima. Eu? Eu? Que é isso? Tá sem clima em casa. Eu vou dizer uma coisa... Cara, inventa pra mim. É. Eu vou dizer uma coisa pra você. Faz igual o fuzil. Eu vou dizer um negócio... Conserta rápido. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu agora saio. Eu passo no açougue. Sim. Eu compro meio quilo de paleta e patinho, levo pra minha esposa, ela me beija, ela fica feliz porque eu tenho um pedaço de carne. Você tem que me aplaudir. Isso aí. Isso aí você não tem. A tua você precisa tratar pão de ló, levar em festinha. É isso aí. Olha lá. Que pau mandado. Boa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. 360, olha lá. Olha lá. Olha que puta pau mandado. Aí ele bota, ele enquadra, coloca no quadro em casa essa foto. E você tá feliz. Você casou. Você tá casado. Sim, sim. Você tá casado. Tá com filhote. Sim, isso. Dois meses aí. É legal. É bacana. Legal. Não, pô. Tô muito feliz, cara. Tô muito feliz de verdade. Só um pouquinho cansativo. E pai de primeira viagem, né, meu? Tô aprendendo na raça. E é legal, assim, ficar independente, ter um esquema independente? O Bola e o Carioca tão lá no podcast também, o Podias, o Ceará, tá todo mundo com podcast. É bom isso? Você me recomenda? Você acha que vale a pena? Ah, porque o Daniel tem um também, aí que não vira. Ah, meu Deus. Ele não vira. Ele é o Uber dos negócios. Mas aqui é... Pelo menos eu não vou no podcast falar mal dele, ainda tô do lado dele. É brincadeira. Ah, Emílio, é um negócio legal de se fazer, assim, né? Eu gosto bastante. Até porque, cara, o que eu mais gosto é falar de futebol, né? Mas você fica lá sozinho. Na bolsa. Na bolsa. Não é, não é. Eu penso assim, eu acho que o legal... Trabalhar em equipe. Ele tem uma equipe. Claro que é legal. Não, mas não é... Tem ababado, filho. Tem ababado, filho. Eu entendi o que o Emílio falou. É um trabalho solitário, né? É. Porque eu acho, o que eu mais gosto, o que eu mais gosto do trabalho, é estar com vocês. É discutir, é um ter uma ideia. É o ter um... Lógico, é o que eu mais acho legal é isso. Não, isso é muito legal. Mas a gente não decide, né? Às vezes a gente vai escolhendo os caminhos que vão aparecendo, né? Mas vamos ver, né? E de acordo com o convidado também. E vai por ir. Vai por ir, vamos. E de acordo com o convidado também. Às vezes tomam outro rumo. Pô, eu lembro que eu fui lá e fui... Puta time aleatório. Eu, o Márcio Canuto e o Souza, que jogava no São Paulo. Isso, é verdade. Cara, a gente ficou umas três horas trocando ideia, ainda foi pra churrascaria. Foi bom pra cacete, cara. Foi legal mesmo, foi bem legal. O Daniel foi na estreia lá. Pô, legal demais. Eu acho que a minha impressão, os jogadores raiz são mais legais de entrevistar, né? Ah, sim. Tem história, né, meu? Os caras das antigas também, né? Das antigas é da nossa época, que nós já estamos velhos, né? Isso, década de nofeio. Isso, exatamente. Principalmente quem não está mais atuando, que aí o cara já está mais... Ah, é difícil ir jogador que está inativa, né? Difícil. Só no mesa redondo, né? Não, mesmo porque eu estava falando com os caras da Jovem Pan aqui, o jogador hoje é muito blindado, o jogador de hoje. Então tem equipe, assessor, o cara não pode falar nada por rede social. É mais difícil. É bem mais difícil. Até pra você conseguir... Não, cara, aquilo que a gente fazia na zona mista lá, hoje não existe mais. Não dá pra fazer aquelas brincadeiras mais com o jogador. Não, o jogador tem outra postura. Fazer o cara chora. Mas a gente conseguia fazer. Então, mas é o que os caras falam. Quem nem fala agora, eu digo que fala isso, os jovens do mundo. Hoje em dia, hoje em dia não dá mais pra fazer humor. Na minha época. O mundo está muito chato pra gente contar piada. Tá chato porque é ruim. Porque o nego bom, ele conta piada. Sim, claro, consegue achar o jeito de fazer. Então isso aí é uma puta de uma conversinha. Hoje em dia, ai como tá chato o mundo, a gente não pode... Lógico que pode contar. Você pode contar a piada que você quiser. Não, 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 eu digo que o ambiente ali... Só que a consequência é muito maior. Isso aqui não... Não, mas eu digo que o ambiente ali e os próprios caras não entram mais tanto nessa brincadeira, entendeu? É, mas é porque ninguém... Entendeu? Eu acho que uma coisa ruim, pra quem trabalha em mídia grande, em network, em rede grande, broadcast, né? Vamos chamar de broadcast, que é o quê? Que é TV, que é rádio, que é mídia grande. Que pega todo mundo. É ficar refém de Twitter, ficar refém do que o cara fala de você. Quando você ficou refém disso aqui, você não cria mais nada novo. É verdade. E é isso que ferra o cara. Porque aí fala, ai, você vai lá, ai, que feio isso, coitado do cara. É que nem essas matérias que a gente fazia, se você faz e vai dar bola, nossa, como é que vocês fizeram isso com aquela pessoa? Pô, é diversão. É entretenimento. Não é pra levar a sério. Não é pra levar pra esse lado, né? Hoje é. Como acontecia tudo também, cara. No programa do Gugu, no Faustão, no Caceta e Planeta. Era a sociedade na época. Imagina se o Gugu fosse olhar pro Twitter que falam dele, o Faustão. Sim. Mas a questão é essa, Emílio. Hoje o jogador, ele tá preocupado com a rede social. Não é jogador muito. Todo mundo. Todo mundo, lógico. Nego fraco. Cara fraco. Mas não tem um que não é vinte. Eu sei, mas você nunca vai ter aprovação de todo mundo, Daniel. Mas não tô falando da aprovação. Tá falando isso. Não. O cara que tem a rede social. Nada a ver. Se eu tenho a rede social, Emílio. Aí eu vou entrar e falo, puta, Emílio, você é um bosta, hein? Aí eu vou acreditar nisso. Por quê? Porque o cara tá lá na rede social. Ainda tem o Simplesmente Emílio. Simplesmente Antônio. Simplesmente Antônio. Antônio, né? Orkut. E o bate-papo da UOL. O bate-papo da UOL. Cavalo 22. Cavalo 22. Advogado. Cavalo 22. Eu era no bate-papo da UOL. Cavalo 22. As mulheres falam, você é um cavalo? Eu falo, cavalo não, eu sou um cavalão. É maravilhoso. Outra época. Porra, Orkut era legal, né? Muito. Não, isso aqui deixou a turma muito... No telão. É, mas isso vai acabar. Uma hora acaba, viu? Pode crer. E aí a gente volta. Tomara, né? Vamos. Não, vai quanto tempo a gente dura, mas vamos tentar. Você não acha? Eu acho. Eu tenho muitas saudades dessa época. Era muito legal o que você falou mesmo. Eu entendi sua pergunta até. Porque dos bastidores, nosso trampo, passava a tarde inteira aí. Tinha que, puta, às vezes era muito legal de fazer, às vezes, puta, meu. Tinha que criar na dificuldade. Tinha que criar na dificuldade. E isso é um desafio também pra mente, né? Sim. É uma fase... Vou ter muitas saudades. É muito legal essa parte toda. Mas você voltaria, Alfinete? Se o pânico voltasse, você também já voltaria? Não vai voltar. Não vai voltar nunca. O Juninho tá montando pânico, né, Juninho? Não vai voltar nunca. Todo ano sai uma notícia. Você já viu, esse ano... Vai voltar quarta-feira. Pânico reformulado. Novas contratações. A turma tá louca pra gente voltar, mas a gente não tá... Calma que tem o Alfinite que a gente vai lançar. Alfinite. Se você chamar o Vesgo, ele vem a pé da Flórida fazer. O Alfinite... O Alfinite era o... O Alfinite. É uma promessa. O Alfinite era um projeto... Um abraço pro Vesgo. Foi no meu podcast. Depois fomos lá no... Desculpa, Emile. Imagina, pode falar. Não, só queria mandar um abraço pro Vesgo. O Alfinite é um projeto... Tem aí. É um projeto. Muito mais do que um projeto... Que está engavetado há alguns anos. Muito mais. Mas em qualquer momento... Muito mais do que um projeto televisivo. É um projeto familiar. A gente já sabe o Mesquita. A qualquer momento pode sair. Preparem-se os... Um uísque e um violão. Anunciantes, preparem o bolso. Preparem-se porque o negócio... Vai ser sucesso. O negócio é um sucesso. Vai lá o Alfinite. Deixa eu passar agora... Eu quero passar lá o... O que que é aqui? O Deu Zebra. O Deu Zebra. Ah, boa. O Deu Zebra Cortes... Cem mil, vai. Cem mil. Chegou? Bateu. Bateu cem mil? Bateu, né, Dedê? Não bateu? Ih, a turma do... Então para de ser fraco hoje. Calma, ainda tem um minuto aí. Então, ó... Deu Zebra... Põe aí na tela aí. Deixa eu ver. Atualiza. Deu ZebraCast. Calma, calma. Vai chegar. Deu ZebraCast, que são os Cortes, que é o canal do Alfinite, que está nas redes agora, que tem o Deuze... Passa aí o serviço. É terça? Terça... Não, tem a resenha que a gente faz terça, quarta e quinta de manhã, às 10 horas, que é no canal oficial. E esse aí, que é o podcast, que tem os Cortes, que está indo super bem, com 33 milhões de visualizações no canal, é toda quinta-feira às 14. Mas se o convidado só puder de noite, a gente troca também, isso aí... Isso é o bom da internet, né? O bom de ser autônomo é isso. Os caras só trabalham terça, quarta e quinta, igual o deputado, né? Sexta ele está na Ilha Bela. Eu vou gravar. Mas no final de semana eu estou no Corinthians, né? Mas sexta... Vai domingo à tarde. Segunda e sexta. Meu sonho é isso. Depende do dia, né? Trabalhar duas vezes por semana. Valei pra gravar. Duas vezes. E grava. Vai a hora que ele quer. Grava. Grava muito. Grava pra caramba. Grava pra fazer gol de noite. É, mas não deixa. O pessoal falou que não dá pra gravar, que não tem fita. É, eles não deixam. Tem bateria. Finete, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Estava com saudade de você. Boa sorte pra você lá. Deus ZebraCast, que é o podcast do Alfinete. AlfineteTV é o Instagram, arroba AlfineteTV, que é o nosso querido Daniel, que é o Alfinete. Peixotinho. O Peixotinho. Por isso. Ele é conhecido como Peixotinho. Ilha Bela. Isso. A Caipora de Ilha Bela. Le Mãozinho.